Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. São 9 horas e 55 minutos. Na manhã de hoje, a greve dos rodoviários do transporte público paralisou 30% da frota. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o sindicato dos rodoviários cumpre a determinação da justiça. 70% da frota está circulando. Dos 1.200 ônibus, 360 foram retidos. Aqui na empresa Global Green, uma das que mais operam na capital, alguns carros estão parados. Mas, segundo os funcionários, a maioria dos veículos que se encontra nas garagens são do modelo articulado. Nas paradas de ônibus e em alguns terminais da cidade, a situação também foi tranquila. Até porque hoje é véspera de feriado e os órgãos estaduais e municipais tiveram ponto facultativo, além de algumas escolas particulares já estarem no período de férias. O motivo da greve foi o atraso no pagamento da categoria, que era para ser pago na última sexta-feira. Hoje, existem nove empresas que realizam o transporte coletivo aqui na cidade. O único reflexo que pode ser percebido por conta dessa paralisação são os ônibus lotados. Por enquanto, a greve continua. Eu volto com você no estúdio. Em Parintins, no interior do estado, centenas de pessoas acompanharam o enterro do sargento da Polícia Militar, morto no sábado. Foi sepultado ontem em Parintins o terceiro sargento da PM, Fernando Júnior, 41 anos, subcomandante da Força Tática da PM, morto no sábado à tarde por Arlinson de Sousa Alfaia, 25 anos. Arlinson cumpre pena por outro homicídio e estava no regime semiaberto. Ele disse que matou o sargento por vingança. Doze horas após a morte do militar, o suposto traficante Anilson Valente Barbosa, 35 anos, conhecido como Alfredo da Macacada, foi fuzilado com dois tiros na porta de sua casa no bairro de Santa Rita, zona oeste de Parintins. A polícia está investigando o crime. Casa de Madeira fica completamente destruída durante um incêndio na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona norte da capital. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. O fogo iniciou no aparelho de ar-condicionado. A proprietária da casa, Maria Endria Braga, havia acabado de sair com a filha dela, de apenas 4 anos, para ir até o Centro de Referência de Assistência Social, aqui no bairro Mutirão, também na zona norte, quando foi comunicada por vizinhos que a casa dela estava em chamas. A casa é esta de apenas um cômodo, uma residência de madeira que ficou completamente destruída. Aqui ela perdeu tudo que ela tinha dentro da casa. O ar-condicionado, a estante, geladeira, fogão, além de roupas e outros objetos. Foi perca total. Toda vez que eu saio, eu desligo tudo, eu não deixo nada ligado, entendeu? Só que, infelizmente, hoje, eu não sei o que aconteceu, porque eu esqueci o ar-condicionado ligado. Infelizmente, quando eu me lembrei que eu voltei para desligar, entendeu? Já era tarde demais. Já tinha queimado tudo. Tudo que eu consegui, com todo o sacrifício, foi embora, de repente. Os próprios vizinhos ajudaram a controlar as chamas, como nós podemos acompanhar nas imagens destes vídeos, disponibilizadas pelos próprios vizinhos. Em seguida, eles acionaram o corpo de bombeiros. Agora, sem ter para onde ir, os próprios vizinhos devem abrigar a senhora Maria Endria, que trabalha como vendedora de águas no centro da cidade. Eu volto com você ao estúdio. Neste domingo, mãe e filho foram encontrados mortos na própria casa. O crime foi na Compensa, Zona Oeste. E no Jorge Teixeira, o homem também foi morto em casa, com um tiro na cabeça. Os corpos foram descobertos pela filha da vítima por volta das 11 da manhã, que teria ido até o local para visitar a mãe neste domingo. Roselide Castro Marinho, de 41 anos, e o filho, Matheus Marinho Martins, de 17, foram mortos a facadas. A mulher foi atingida com 22 golpes e o corpo dela estava no quarto. O adolescente, que tinha problemas mentais, foi encontrado com 31 perfurações atrás do sofá. Segundo a polícia, o principal suspeito de cometer o crime é o namorado de Roseli. Na Zona Oeste, Jorge Teixeira, a quarta etapa, Carlos Ribeiro de Matos, de 50 anos, foi morto com um tiro na cabeça por volta das 4 da tarde. A vítima morreu dentro da casa onde morava. Populares trouxeram o corpo de Carlos Alberto para a entrada do Beco Sabiá, onde aconteceu o crime, para facilitar o serviço de primeiros socorros. O homem não resistiu ao ferimento e morreu no local. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga os casos. Neste fim de semana, cerca de 10 mil pessoas participaram da última edição do Jungle Party. Tropa de elite americana, animes, personagens de filmes e desenhos. Aqui a criatividade vai longe. E se perguntar um motivo da escolha, tem explicação para isso. Eu gosto desse nome porque ela sempre está tentando se superar. Ela sempre, por mais que ela tenha os problemas dela, ela sempre tenta se tornar melhor. É, e quem pensa que o evento é coisa para adolescente, está enganado, viu? Iris tem 28 anos, formada em administração. Não ia deixar de vir na última edição do evento do ano. E claro, vestida de lolita. Um estilo de moda urbana japonesa, muito utilizado, chamado moda lolita, que inclusive existem vários subestilos, como o suíte, o gothic, muito utilizado por pessoas até assim, acima de 30 anos, não tem nada a ver não. Além dos jovens e adultos, até malévola e miniatura esteve por aqui com uma pequena Isabelle de 6 anos. Como ela já viu a prima dela toda vez bem, daí mãe, eu queria participar também. Daí eu falei, então escolhe um personagem, filha, que a mãe faz a fantasia para você. A expectativa de público superou. Nesse fim de semana, cerca de 10 mil pessoas participaram do último Animal Jungle Party de 2015. Os convidados de ponta e o público, lógico, que veio ontem, casa cheia, a expectativa de novo de 5, 6 mil pessoas. Então assim, super legal o fechamento com chave de ouro. Em homenagem ao dia do marinheiro, no dia 13 de dezembro, navios da Marinha do Brasil estão abertos para a visitação no porto de Manaus. Os navios eram Carlos Chagas, que realiza assistência hospitalar em comunidades ribeirinhas e patrulha fluvial Roraima, responsável pelas fiscalizações no Amazonas, Acre e Rondônia. A embarcação Carlos Chagas atende em média 400 pessoas. Os serviços são clínico, geral, dentista, farmacêutico e enfermagem. Até cirurgias, como partos e amputações, podem ser feitas aqui. As populações ribeirinhas necessitavam desse atendimento urgente. Então conseguimos fazer essa calha do rio Purus e conseguimos atender muitas comunidades que estavam em estado de emergência e de calamidade. Já o navio-patrulha fluvial Roraima é equipado com armamentos utilizados em fiscalizações para repressão ao tráfico de drogas e crimes ambientais, nas calhas dos rios Madeira, Rio Negro e Solimões. Várias operações, inclusive a Ágata 10, em conjunto com os demais órgãos de segurança pública e também as Forças Armadas, Exército e Aeronáutica. No sábado e no domingo, 700 pessoas visitaram os navios. Ricardo, a esposa e o filho Zezinho aproveitaram a oportunidade para conhecer de perto navios utilizados em missões da Marinha do Brasil. Essa questão de educação, cidadania, de integração junto à população, o trabalho que é feito junto com os ribeirinhos. A visitação encerra no próximo fim de semana. No sábado, as visitas serão de 10 da manhã às 6 da tarde. No domingo, de 8 às 3 da tarde. A espécie salwim de coleira corre risco de extinção aqui no Amazonas. Por isso, o movimento Alerta foi feito na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul da capital. O risco de extinção do salwim de coleira fez com que esse grupo de pessoas se reunisse e criasse o grupo Ficha Verde. Enfatizar a importância da criação de um corredor ecológico, do salwim, onde vai conectar as áreas remanescentes de floresta que ainda restam dentro da cidade de Manaus. A mobilização reuniu shows, grafite, oficina de cartazes e muita gente disposta a mudar o destino dessa espécie. O salwim vem trazendo essa mensagem de alerta para a gente pensar um pouco nas áreas verdes que tem na nossa cidade. A arte é um canal bem bacana de transmitir esse sentimento para a população. O evento foi organizado nas redes sociais. Aqui, o visitante chegava e pintava um muro em apoio ao movimento. A mensagem da preservação, principalmente do salwim, que é uma espécie única aqui do Amazonas, precisa ser protegido e eu acredito que a gente precisa crescer, mas preservando nossas espécies. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.